Muito bem, alunos, continuando nosso estudo aqui com o professor Matusalém, peço a gentileza de vocês, se for possível, dá um curtir aí, ok? E se inscreva no meu canal, tá bom? Muito bem, continuando aqui nosso estudo do oitavo ano, estamos com o tópico equações. Eu tô usando um livro aqui, mas qualquer livro deve ter esse conteúdo aí, é só seguir, tá? Se não for igualzinho os exemplos, mas vai servir aí pra você entender e conseguir fazer os exercícios que você tem aí. Muito bem, vamos começar com a equação do primeiro grau como uma incógnita. Equação do primeiro grau. Nós já estudamos antes como determinar o grau de uma equação, de uma expressão algébrica. A equação é do primeiro grau porque pode ser reduzida a expressão ax igual a b, com o a diferente de zero, tá bom? Por exemplo, 4x igual a 3, certo? Beleza. O a e o b são coeficientes. Muito bem, e é como uma incógnita porque há somente um elemento desconhecido. Olha lá, só tem o x como incógnita. O x é um elemento desconhecido, ok? Vamos ver como que a gente resolve. Imagine a primeira situação aqui. Ah, x mais meio igual a 5 quartos. Então, tudo bem. Eu vou tirar o mínimo, múltiplo com 1, entre 2 e 4. E aqui é 1, né? Vai ser o 4. 4 dividido por 1, 4. Vezes x, 4x. 4 dividido por 2, 2. Vezes 1, 2. 4 dividido por 4, 1. Vezes 5, 5. Como o 4 aqui é denominador dos três elementos, eu vou simplificar. Ao cortar aqui, eu vou trabalhar só com o numerador. 4x mais 2 igual a 5. O 2 está somando, passa para o segundo membro, subtraindo. 4x é igual a 5 menos 2. 4x igual a 3. E, finalmente, o 4 está multiplicando, passa, dividindo. x é 3 quartos. Bem fácil, né? Vamos ver aqui, se tem um exemplo B. Tem aqui, ó. 3 que multiplica x menos 1, que é igual a 1 menos menos 7x mais 1. Vamos usar outras ferramentas. Aqui, primeiro, eu uso aquela propriedade da matemática, a distribuição da multiplicação. Então, 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes igual a 1. 1 menos, antes do parênteses, inverte o sinai de dentro. Então, menos 7x vai ficar mais 7x. O mais 1 vai ficar sendo menos 1. Então, vamos ver aqui, ó. Agora, quando ele está assim, a gente coloca a incógnita no primeiro membro, ó, para ficar igual lá, aquele formato. E termo independente no segundo. Mas, de cara, aqui eu já vi que aqui, ó, 1 menos 1 cancelou. Então, eu trago esse 7 para cá, vai ficar 3x menos 7x igual, passo 3 para lá, vai ficar mais 3, ó. Era mais 7x, veio menos 7x. Era menos 3, passa mais 3. Quando não está escrito o sinai, é como se ele fosse positivo. Aqui, ó, a parte literal é igual, então são monômios semelhantes. Então, eu faço a operação apenas com o coeficiente. 3 menos 7, menos 4x igual a 3. E aí, a gente vai usar desse procedimento aqui. Sempre quando você chegar nessa parte, que tem só o termo x e o termo independente, se ele tiver aqui negativo, aqui não importa. Olha só de cá. Se aqui tiver negativo, você multiplica por menos 1 a expressão inteira. Tudo isso vezes menos 1. Então, eu vou trocar o sinal daqui e daqui. Então, ó, menos 4 vezes menos 1, 4 positivo. Mais 3 vezes menos 1, menos 3. E agora, o 4 está multiplicando, passa dividindo. Menos 3 quartos. Chegamos aí nesse resultado. Tranquilo? Beleza. Vamos fazer os exemplos agora, os exercícios resolvidos aqui. Ok? Acompanhe comigo. Vai ficar um pouquinho esticadinho o vídeo aqui, mas não tem problema não. Então, eu estou aqui na página 96 do livro do professor Luiz Roberto Dante. Bem atual esse livro, que é de 2020. Então, 31 está dizendo o seguinte. Eu vou ler aqui, porque eu acho que a câmera aí vocês não vão conseguir ler. Estou aqui no 31. Paulo pensou em um número racional, somou a 1 terço a ele e obteve 11. Então, olha, pensou no número x, somou a 1 terço e obteve 11. Fácil, ó. Tiro o mínimo, que é 3. Aqui é sobre 1 e aqui é sobre 1. 3 dividido por 1, 3 vezes x, 3x. Mais 3 dividido por 3, 1 vezes 1, 1. 3 dividido por 1, 3 vezes 11, 33. Simplificou aqui, 3x mais 1 igual a 33, 3x é igual, esse 1 passa para lá, como ele estava somando, ele passa subtraindo. 3x igual a 32, x é igual a 32 sobre 3. Não dá para simplificar, larga assim. 32. Há 5 anos, Ana tinha a metade, não, isso. Há 5 anos, Ana tinha a metade da idade que teria daqui a 8 anos. Qual é a idade de Ana? Então, há 5 anos atrás, então é a idade dela, menos 5, é igual ao que ela vai ter daqui a 8 anos, então x mais 8, dividido por 2. Então, a idade dela, 5 anos atrás, menos 5, é igual a metade da idade que ela terá, então é igual à idade daqui a 8 anos, metade x mais 8, daqui a 8 anos, dividido por 2, que é metade desse. Então, aqui é sobre 1 e aqui é sobre 1, tira o mínimo, que vai ser 2. 2 por 1, 2 vezes x, 2x, 2 por 1, 2 vezes menos 5, menos 10, 2 por 2, 1 vezes x mais 8, x mais 8. Simplifico o mínimo, 2x menos 10 igual a x mais 8, esse x vem para cá e o menos 10 para lá. Então, aqui era mais x, vem menos x, 2x, menos x, 8, mais 10, 2x menos 1x, x, 8 mais 10, 18. Então, a idade dela hoje é 18 anos. 33. Gilberto teve um salário reajustado em 2 quintos do que era. E passou a receber 4,833, isso. Qual era o salário de Gilberto antes do reajuste? Então, conclusão, ele ganhava um tanto, aí ele recebeu quanto? 2 quintos a mais, né, lá, mais 2 quintos desse tanto, do valor, quando falar desse valor, daquele, deste, né, do, aí é multiplicação. Então, ela, 2 quintos do valor, multiplica. E aí, passou a ganhar 4,800. Tira o mínimo, vai ser 5, aqui é como se o x também fosse sobre 5, tá? Então, aqui é sobre 1, aqui é sobre 1, 5 por 1, 5 vezes x, 5x, mais 5 por 5, 1 vezes 2x, 2x, igual a 5 por 1, 5 vezes 4, 800, vai dar 0, 0. 5 vezes 8, 40, vai 4, 24.000. Se eu não errei na conta. Simplifiquei, 5x, mais 2x, já vou fazer a conta, tá? É 7x, igual a 24.000. x, olha lá, o 7, tá multiplicando, passa dividindo, 24.000, dividido por 7, que vai ser 24.000, dividido por 7, 3.428, 3.428, 57. Né, beleza. É bem engraçado que esse 33 aqui não bate a resposta do livro, não, mas tudo bem. Segue o jogo. Intrigir a impressão, eu já gravei tudo isso, mas tudo bem. Um campo de futebol tem medida de perímetro de 300 metros. Perímetro, um campo de futebol. Soma desse, mais desse, mais desse, mais desse, perímetro, 300 metros. A medida do comprimento da largura desse campo é o dobro da medida da profundidade. Então, a profundidade é x e aqui é 2x. Se aqui é 1x, lá é o dobro. Como aqui é 2x e aqui é x, perímetro não é esse, mais esse, mais esse, mais esse? Então, vai ser, ó, 2x, mais x, mais 2x, mais x, é o perímetro. Tem que dar 300. 2x, mais 1x, 3x, mais 2x, 5x, mais 1x, 6x. 6 está multiplicando, passa, dividindo. 300 dividido por 6, é 50. Então, se é 50, o campo tem medidas. 50 e aqui vai ser 100. Tranquilo, né? Vamos para o próximo. Exercício 35. Um tanque de água tem medida de capacidade de 1.000 litros. Então, o tanque abinil. Com ele inicialmente cheio, foram retirados 10 baldes de água da mesma medida de capacidade. E restaram 850 litros no tanque. Qual é a medida de capacidade no balde? Então, o que você vai fazer? Tinha 1.000, aí menos 10 baldes, que cabia um tanto, e sobrou 850. Agora é só resolver. Passo 1.000 para lá. 10x é igual a 850, que é menos 10x. Menos 1.000, menos 10x, é igual a menos 150. Ó, aquilo que eu falei antes. Quando aqui está negativo, vou multiplicar aqui tudo por menos 1. Inverte o sinal daqui e daqui. Então, negativo fica positivo. Negativo fica positivo. x é igual a 150 sobre 10. O 10 estava multiplicando, passou dividindo. Então, x só pode ser 15. Então, cada balde tinha 15 litros. 36. Invente um problema que pode ser resolvido pela equação. Vou inventar um problema, não. Vou só resolver a equação aqui. 1.000 x é igual a 720. Toda vez que for assim, 1.000 x, o x está de cima, viu gente? Então, tira o mínimo, que é sobre 1, sobre 1. 2 por 1, 2, vezes x, 2x. 2 por 2, 1, vezes 1x, x. 2 por 1, 2, vezes 120, 240. Simplifico o mínimo, 2x mais x, 3x, igual a 240. Então, ele está multiplicando, passa dividindo. E deu 80. Certo? Então, está aí mais uma lista de exercícios para vocês. Estude e refaça novamente. Estude e refaça novamente. Estude e refaça novamente. Obrigado.